Um jovem, conhecido como Tadeu, acabou morrendo em uma intervenção policial na noite de ontem na cidade de Breves, após um assalto. Segundo a Polícia Militar, ele fez parte de uma ação criminosa. Por volta das 18 horas, recebemos do centro de operações que suspeitos estariam cometendo crime, roubo na cidade. A partir desse momento, a Polícia Militar montou uma estratégia de cerco policial. E após várias diligências, a viatura conseguiu deparar com o elemento, que ao deparar com a guarnição, o mesmo tentou evadir do local e fez disparo contra a guarnição. E para repelir a injusta agressão, a guarnição efetuou disparos, que veio a neutralizar o elemento. A partir desse momento, esse foi conduzido para a UPA, para o atendimento, e posteriormente foi confirmado o óbito do elemento. Toda essa situação começou exatamente aqui, nesse estabelecimento comercial, no bairro Riacho Doce. Três pessoas chegaram em uma motocicleta exatamente neste local. Dois saíram e renderam o rapaz do caixa, bem como clientes que estavam no estabelecimento. Mandaram eles deitar no chão e começaram a pegar todos os pertences, bem como o dinheiro. A ação foi bastante rápida. Os criminosos pegaram a motocicleta novamente e seguiram nessa direção do bairro centro, aqui de breves. No caminho, acabaram se deparando com uma viatura da Polícia Militar, ali próximo à esquina da Baguinhas Barata, que está há pouco mais de três quarteirões daqui desse ponto onde eu estou. Em ato contínuo, os militares fizeram o acompanhamento de um dos suspeitos após eles se debandarem. Diante dessa situação, os militares tentaram a abordagem, mas o suspeito abandonou a moto e seguiu fugindo a pé. Diante ainda dessa abordagem policial, o cidadão reagiu e acabou sendo alvejado, segundo consta, no relatório da Polícia Militar. O relato durante a semana é um dos suspeitos de estar cometendo o crime pela madrugada. É um dos suspeitos, tendo em vista que a característica da motocicleta é semelhante, é uma bróis preta semelhante a de alguns roubos que tinham sido cometidos durante a madrugada aqui na cidade de breves. Nas imagens registradas pelo circuito de monitoramento do estabelecimento, é possível ver ao menos dois criminosos. O terceiro fica na motocicleta do lado de fora. Os bandidos que entram no estabelecimento rendem as vítimas e começam a pegar todos os pertences e dinheiro. Preste atenção nessa imagem. Até uma criança de apenas cinco anos de idade é rendida e fica no meio da ação criminosa. Os bandidos agem rapidamente e acabam fugindo do local. A polícia segue um trabalho de investigação para também tentar chegar nos outros dois envolvidos dessa ação criminosa. A PM conseguiu recuperar mais de R$ 600 em dinheiro, bem como o aparelho celular do proprietário do estabelecimento que estava com o suspeito e uma arma calibre .38, sendo três munições intactas e uma deflagrada. O material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Breves, onde os procedimentos seguem sendo investigados. Quanto aos outros envolvidos nesse assalto específico? Então, a gente ainda está buscando essas informações. Até o momento, deparamos apenas com esse elemento na motocicleta. Possivelmente, foram deixar parte do produto do crime. É bom salientar que foram encontrados com um suspeito, um revólver calibre .38, um valor de espécie de R$ 600,00, aproximadamente R$ 600,00 e dois celulares, que ainda vai ser investigado pela autoridade policial, que possivelmente pode ser de vítimas que foram cometidas por esse elemento.